Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre com vocês aí trazendo novidades. Estamos dando continuidade no vídeo de reforma, restauração e revitalização da moto Trax 125 Fly, moto de trilha. A gente pintou o quadro aí, a balança. Também as pinças de ouro aí, dourado. A moto está sendo toda revisada, aí ó, o disco aqui estava vermelho, ficou preto, isso aí é a moto. E aqui o motor, como podem ver, já está pronto também para ser instalado na moto. Então breve, breve, vocês vão poder acompanhar aí a moto pronta. Aqui as carenais, ó. Mais um pouquinho aí, vocês vão ver o resultado final. Interessados, contactar através do WhatsApp, prefixo 31, fone 9, 8648-5098. E também participar do nosso grupo e fanpage no Facebook, Guarani Auto Peças, através do link de encaminhamento que se encontra na descrição do vídeo abaixo. E aí E aí